Olá amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal antes de passar para o nosso vídeo. Ali Alibra Insayan, que chamou a atenção com o personagem de Alibra Insayan interpretado na série de TV Imanet, subiu ao palco em um festival realizado em Catecone a noite anterior. Descobriu-se que Slator Koglu, que teve um caso de amor com Ali Alibra Insayan por um tempo, também estava num show e a relação entre os dois continuou. Aqui estão os detalhes. Era sabido que Ali Alibra Insayan e Slator Koglu, os atores principais da série Imanet, estavam apaixonados há algum tempo. No entanto, depois que Slator Koglu se despediu da série, houve um desenvolvimento surpreendente. De acordo com a notícia especial da Snob Magazine, os dois, que estão separados há cerca de quatro meses, deram mais uma chance ao relacionamento. O relacionamento continua. Ali Alibra Insayan, que chamou a atenção com o personagem de Alibra Insayan, retratado na série de TV Imanet, subiu ao palco em um festival realizado em Catecone a noite anterior. Acontece que Slator Koglu, que teve um caso de amor com Ali Alibra Insayan por um tempo, também estava num show e a relação entre os dois continuou. O ponto na sala. Tercoglu esteve nos bastidores de Alibra Insayan durante todo o show-show. Ao final do show, a dupla foi para a sua casa com o veículo de Ali Alibra Insayan. Caros seguidores, que têm uma opinião sobre este assunto, escrevam seus pensamentos nos comentários. Desde já obrigado. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso vídeo. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, siga as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Fique saudável. Adeus.